Infelizmente, senhores, aparecem alguns homens no nosso meio que querem colocar a carroça na frente dos bois. Isso é normal por parte do ser humano, mas no nosso meio não pode acontecer. O sujeito pega o bonde andando, entra na mata que já foi aberta a facão e aí vem com aquele papinho meloso de que precisamos de canais de médicos tratando de saúde masculina, de psicólogos falando sobre problemas emocionais dos homens, etc. Ora, o homem brasileiro é um ser domado pelo feminismo e pelo feminino. Homens formados não querem colocar a cara tapa. É muita ingenuidade e utopia esperar que o despertar do brasileiro, que recém está começando, chegue ao ponto de psicólogos tratarem de questões masculinas com ênfase no desenvolvimento dos homens como seres distintos. Errado não está. Mas é querer dar o pulo maior do que a perna. Ainda tem certos homens que não querem partir para a desconstrução cultural, que é o que nos resta. Eles não perceberam que nós não estamos em diálogo. Quantas vezes eu disse isso aqui? Nós estamos em uma guerra de narrativas. O outro lado já está com o establishment montado há décadas para despedaçar a figura masculina. Então, pedir, por exemplo, médicos falando sobre saúde como um conteúdo masculinista é exigir demais. Não que não possam existir médicos que tenham uma pegada masculinista, mas querer isso para agora, eu diria que é uma impossibilidade. Porque isso requer décadas de formação de uma nova geração de homens formados com uma nova mentalidade. Só que nós não temos esse tempo disponível. Estamos no fim das gerações. Os caras acham que estão lidando com pessoas que querem diálogo. Existem mais de mil projetos para serem aprovados em prol das mulheres. E tem sujeito querendo passar para um próximo estágio. Parece que estão querendo enveredar para o mesmo caminho do movimento pelo direito dos homens que tentou dialogar com os contrários e praticamente não conseguiu nada. Enquanto milhares de iludidos estão bancando mães solteiras, tem alguns que querem um discurso mais, digamos, futurístico. O que eu noto é que surgiram milhares de palpiteiros que não pagaram nenhuma espécie de pedágio que a sociedade feminista cobra. Então esses indivíduos não possuem a incisividade, a contundência e a experiência necessárias para lidar com essas questões porque eles próprios não sentiram, em loco, uma situação desesperadora. O meu receio é que comece a surgir canais com essa pegada com essa pegada mais suave. E eu digo para os senhores, não adiantará. O estamento feminista não leva a sério. Ele não teme pessoas que o criticam de maneira amena. As feministas e modernetes podem se dar ao luxo de teorizar planos terríveis, pois já estão assentadas em bases sólidas. Nós não. Então, ao longo da história da humanidade, foi comprovado que se sobrepõem os grupos mais aguerridos, assertivos, os que fazem mais pressão, e muitos desses grupos, infelizmente, não eram do bem, não desejavam o bem, só que conseguiram, através de manipulação, mentira, pressão constante, alcançarem os seus intentos. O exemplo mais clássico, mais conhecido, mais poderoso e mais maldoso é o feminismo. As feministas não entraram nessa guerra para perder e não pensam duas vezes em usar de todas as estratégias possíveis. Isso fez com que tivéssemos um fenômeno, que eu fui o primeiro a expor de cara limpa, que era o das mulheres intoxicadas de feminismo, ou modernetes. Ou seja, aquele tipo de mulher aparentemente normal, não ativista, mas que exala pautas feministas. Logicamente, as feministas que ganham para teorizar usam das mulheres para exercerem sua influência. E o grande erro que eu percebia antes de fazer os meus vídeos era de que os críticos se concentravam apenas nas feministas militantes, deixando de lado a maioria das mulheres que já estavam sendo intoxicadas. Ora, se nós temos em regra a maioria das mulheres com um grau maior ou menor de feminismo, e nós precisamos abordar esse assunto. Só que aí entram questões de populismo, medo de cancelamento, dinheiro e a própria doutrinação dos homens. Então, voltando aos canais ou pessoas que buscam utopias irreais no atual estágio em que nos encontramos. Eu creio ser um erro estratégico tremendo. Se nós, homens, começarmos a ficar sonhando com firulas muito difíceis de ser concretizadas nesse momento, o estamento feminista e suas idiotas utis vão nos atropelar. O nosso diferencial é justamente esse. Não tentar amenizar ou entrar em diálogo com uma turma que não quer entrar em diálogo. Vamos usar de táticas que as próprias feministas usam. Porque, afinal, vocês estão querendo salvar o Ocidente? Se estão, então o lugar de vocês é em canais de conservadores 2.0. Por exemplo, uma das táticas feministas progressistas que podemos usar é não levar em consideração o que eles dizem. Se o outro lado usar de malabarismo mental para tentar uma refutação, simplesmente nós ignoramos. Atentem para o fato de usar algumas táticas feministas não significa que você seja feminista, ao contrário. Durante séculos os povos observaram e adotaram táticas de outros povos para aplicar em batalhas ou até mesmo, recentemente, países como Japão, Coreia e China usaram da tática de desmontar um aparelho ocidental e copiá-lo, até que eles próprios desenvolvessem a sua própria tecnologia. Felizmente, eu vejo que a maioria dos canais, por enquanto, não estão enveredando para narrativas bonitinhas, mas é algo que não se pode deixar alastrar. Só há quatro hipóteses de parar uma narrativa contra algo que está errado. 1. Você não possui mais forças. Joga a toalha e sai de cena. 2. Você consegue equilibrar a luta e então coloca o acerto na mesa. 3. O outro lado perde e você ganha. 4. Os dois lados entram em esgotamento e não possuem mais condições de prosseguir. 5. Eu creio que o diálogo ou explicações para essa turma progressista não surtam efeito. Isso me faz lembrar dos vídeos antifeministas antigos que, de vez em quando, alguém lançava no YouTube. Todos concordavam, davam likes, mas o discurso não possuía poder de mobilização. Não mexia com os brilhos de quem assistia. Você assistia o vídeo e no outro dia você já não lembrava mais. Foi apenas no momento em que nós começamos a criar uma narrativa desconstruidora. Quando começamos a derrubar mitos do imaginário feminista e feminino. Quando começamos a questionar posições de mulheres que se dizem antifeministas, mas que não dão um pio sobre leis aprovadas apenas em prol das mulheres. Foi quando começamos a dizer para os homens que o casamento já não valia o risco por causa das dezenas de privilégios femininos e a solução seria não se envolver, é que os resultados começaram a aparecer. E o resto, meus caros, nem precisamos queimar neurônios. Elas mesmas nos dão provas cada vez mais escancaradas que não estão dispostas a ceder um milímetro. E que suas atitudes estão cada vez mais degeneradas. Estão aí o Instagram e o TikTok como prova. Era isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.